Todo momento eu recebo mensagem falando Romulo, meu sonho é estudar na UNB, meu sonho é ir pra UNB, como é que eu faço pra entrar na UNB E atendendo a esses pedidos, hoje o vídeo vai ser sobre as formas de ingresso na UNB Então se você tem aquela vontade, aquela coisa de Meu Deus, eu quero muito entrar na UNB, mas eu não sei como Já se liga nesse vídeo, já dá o seu like, cola com nós Porque hoje a gente vai falar sobre as formas de ingresso da UNB Bom, e antes de começar esse vídeo, eu quero agradecer ao professor Pedro Na escola 404 de Santa Maria Ele fez um sorteio, pras pessoas que entrassem no meu vídeo sobre Faça boas apresentações, escrevessem no comentário 404, ele ia sortear alguns prêmios E eu fiquei muito feliz que ele fez essa ação, a galera curtiu, entrou nos vídeos, comentou Então valeu galera E quem ganhou o sorteio foi a Lucimara Slim e o Iato, que é o nomezinho que tá lá Ele ficou responsável totalmente pelo sorteio, eu fico muito feliz, é um grande amigo meu E vocês que ganharam também, participaram, escreveram lá nos comentários Muito obrigado pela participação de todos Se inscrevam no canal também Eu fico muito feliz que a escola de Santa Maria tá participando, entrando aqui no canal Vamos conversando, se vocês, você que é daí de Santa Maria, você que é de qualquer lugar de Brasília Tá com dúvida, me manda mensagem, vamos conversando que eu vou fazer vídeo pra vocês Sobre o que vocês tiverem dúvida E bora pro vídeo Pra você entender, hoje eu não vou explicar sobre dicas para entrar na UNB Esse vídeo não é sobre isso, esse vídeo é sobre as formas de entrar na UNB Então se você tá meio perdido, sobre quais são as melhores formas, as melhores maneiras Esse vídeo foi feito pra você A primeira delas, assim, é a que eu mais conheço, é a que eu mais domino na verdade É o Enem, que foi a forma que eu entrei, mano Na época, eu entrei em 2015.1 Se você ainda não sabe minha história, não se chegou agora, tá meio perdido Clica aqui no card, acompanha, já se inscreve no canal se você tá chegando agora de paraquedas e tudo Porque eu vou estar sempre falando sobre faculdade, como escolher a profissão, como se autodesenvolver, tudo isso tem nesse canal Então já se inscreve, já fica ligado pra você não perder nada E você que não sabe, eu entrei na UNB pra fazer relações internacionais Antes que você me mande nos comentários Por favor, Angulo, faça um vídeo de relações internacionais, eu tô esperando esse vídeo Calma, eu vou fazer Ele vai sair, provavelmente, ou na semana que vem, ou na outra Então, ele já tá quase pronto Eu tava montando um roteiro Como eu falei no último vídeo, eu fico meio preocupado sobre o que eu falo pra vocês O que eu não falo Como é que eu abordo esse assunto Porque, querendo ou não, eu troquei de curso, né Então, eu tenho visões boas, mas visões bem ruins também do curso Então, eu vou falar tudo isso no vídeo Então, se você não é inscrito, já se inscreve, porque quando sair o vídeo você vai ficar Você vai ser a primeira pessoa a ficar sabendo Agora, sobre o ENEM Quando eu entrei, foi bem disputado porque o ENEM é do Brasil todo, né Então, assim, se você é de outra cidade, de outra região Pra você vir pra cá, pra estudar aqui, o melhor é o ENEM Porque o vestibular e o PAIS, que são as outras duas formas, tem que ser feito aqui no UNB Então, assim, pouquíssimas pessoas que eu conheço são de fora e entraram por esses outros modos Mas existe, tem gente que sai da cidade, vem fazer e tudo porque são um pouco mais fáceis Porque, querendo ou não, o ENEM é pro Brasil todo, né Então, você vai competir com a galera gigante, assim O pessoal que manda muito bem, o pessoal que manda muito mal Tem de tudo, o ENEM, se você já fez, você sabe, né Tem de tudo Não foi fácil pra mim passar Eu não passei de primeira, não foi, tem toda uma história Mas eu consegui e é possível Sim, é aquelas 180 questões, dois dias, eu não preciso falar sobre o ENEM O Brasil inteiro já conhece o ENEM, já entende como funciona A segunda forma de ingresso na UNB, que é a mais conhecida aqui pelos brasilienses, pela galera aqui da região É o PAIS, o Programa de Avaliação Seriada Por que ele é chamado de seriado? Porque ele acontece ao longo do ensino médio Então, a pessoa que faz parte do PAIS, que se inscreve com o PAIS Ela vai fazer uma prova no primeiro, no segundo e no terceiro ano Essas duas formas eu nunca fiz, né Primeiro, porque eu não sou daqui e não tinha como vir pra cá Nem era o meu pensamento estudar na UNB Então assim, eu não manjo muito Tudo que eu tô falando aqui dessas outras duas formas Eu pesquisei, perguntei pra amigos, pessoas que fizeram dessa forma E eles me explicaram desse jeito Então, dizem que esse é o mais fácil de passar Porque a prova vai acontecer no longo do ensino médio Então o primeiro ano não é a mesma dificuldade do terceiro ano E assim, a concorrência é um pouco menor Além disso, a UNB ainda disponibiliza mais vagas pra essa galera do PAIS Até porque um dos focos da UNB é dar acesso também ao ensino superior pra galera aqui da região, né Tem muita gente que vem de fora, mas o foco é o pessoal daqui Tanto que tem mais vagas pra esse do que a do ENEM, por exemplo A terceira forma de ingresso aqui na UNB é o vestibular Mano, esse é diferente Esse é um pouco diferente porque assim Eu tenho muitos amigos que passaram pelo vestibular Só que o vestibular daqui da UNB, ele segue o padrão do CESP Não sei se vocês já ouviram falar, quem é de fora não costuma ouvir Mas é a banca avaliadora que é responsável por fazer esse tipo de prova E faz também muitas provas de concurso aqui em Brasília E assim, ela tem um estilo próprio de prova Então é muito diferente Então se você pensar, eu vou fazer o vestibular da UNB Porque é menos concorrido do que o ENEM Mesmo eu vim de fora, eu vou lá fazer a prova Coisa muita gente que vem de fora pra fazer a prova Só que tem que se adaptar a esse tipo de prova Esse estilo de prova, esse novo jeito de fazer Por quê? As provas não são de A, B, C, D Elas são verdadeiro ou falso Ou seja, você tem 50% só de chance de acertar Isso é ruim, tem os dois lados Só que o principal lance dessa prova O principal coisinha que pega é o fator de correção Eu nunca tinha ouvido falar disso antes de entrar aqui na UNB Assim, fator de correção, mano Tanto que uma vez eu fiz uma prova No meu primeiro semestre de Relações Internacionais A professora passou uma prova que tinha fator de correção Mano, eu quase zerei a prova Por quê? O fator de correção o quê? A cada pergunta errada que você tiver Você anula uma pergunta certa Ou seja, mano Se você errou 50% da prova Você zera Porque os outros 50% vai ser cortado também Então assim É pra gente que manja Tanto que dizem que o ideal pra você fazer essa prova é Se você não sabe Não tem certeza ali da resposta Não responda E isso pra mim é muito estranho, mano Porque assim Eu tento o máximo, né Quando você tá numa prova multiplística Você fala Pô, vou chutar, né Vou... Aqui não sei, melhor chutar Só que dizem que esse não é bom chutar Porque se você errar Se você não tem certeza Se você errar Você perde que você acertou Agora se você não faz É que você acertou Continua lá Então você tem mais chances De talvez Tirar uma nota melhor Assim, outra coisa dessa prova Assim, que me falaram Que eu achei interessante Ela é muito mais objetiva Então ela tem essa coisa De ser certo e errado Tô de correção Essa coisa toda Só que ela é muito mais direta Pra testar diretamente teu conhecimento Você sabe ou não sabe isso O Enem, não O Enem, que é a primeira forma que eu falei Pelo menos Eu tive muito Eu tenho muito essa impressão do Enem Acho até bom Isso, ele é muito interpretativo Então se você é uma pessoa que lê muito Que gosta de ler Que entende as coisas Treinou essa coisa de interpretação Entendeu os textos Você consegue até Muitas vezes fazer uma questão Sem nem saber realmente A resposta daquilo Já no vestibular do Enem Não As perguntas são mais objetivas Então elas vão perguntar diretamente Aquilo que você sabe ou não E mais um detalhezinho Não menos importante É que tem algumas questões dissertativas São poucas Mas tem Então você tem que escrever Você tem que tipo Elaborar um texto ali E o último detalhe Que eu já tava esquecendo A redação do vestibular Pode ser sobre qualquer gênero textual Isso é uma outra treta Porque Pode cair carta Pode cair Esses outros Jeitos de escrever Que eu nem tô lembrando Os outros gêneros Tá ligado? Eu tô tão acostumado Ao dissertativo argumentativo Que é o do Enem Que é o que a gente treina muito No pré-vestibular Que eu já nem lembro mais Quais são os outros direitos Eu lembro de carta Mas eu sei que tem alguns outros também Mas assim Se você for fazer Você não pode escrever Por exemplo Um dos seus dissertativos argumentativos Numa carta Você tem que escrever uma carta Saber as especificações De cada coisa Então assim Pra fechar esse vídeo Eu espero que você tenha gostado As três formas são Enem Paz E vestibular São três formas Que você pode tentar Se você quer muito Entrar na UNB Tenta as três Se você tem domínio Mais sobre um tipo de prova Tenta um tipo E se você treinar E tentar Durante muito tempo Estudar bastante Provavelmente você vai conseguir entrar Porque pode parecer Um sonho impossível Meu Deus Eu nunca vou conseguir entrar na UNB A UNB é a coisa melhor do mundo Que eu vou conseguir na minha vida Calma Calma Que também não é isso tudo Tem outros vídeos Que eu falo sobre isso Eu vou continuar explicando sobre isso A realidade da UNB As coisas que vão acontecendo Pra vocês irem entendendo Que é um sonho Você tem que correr atrás disso mesmo Mas também não precisa ser O final da sua vida Se você não passar Ou se você não está conseguindo passar Vamos conversando Vamos bater nesse papo Já se inscreve Pra você ficar ligado em tudo E cola com nós Cola com nós Que é sucesso